Olá pessoal, daqui é o vosso boi de Juntora MC, aqui é a Eletricidade Verbal, o Papão Dombela do Rompimento, o Mulato dos Lagos Pretos, acho que a cor aqui também aumentou, né? Estamos em outro formato, a cor também aumentou, aumentou? Aumentou. Ah, para hoje, para hoje, para hoje, mas antes de mais, pessoal, que está vendo este vídeo, que está vendo este vídeo aqui, nós estamos a viver uma fase muito crítica no nosso país, então, portanto, cumpra com todos os critérios que o nosso governo tem alertado à população, fique em casa, com o intuito de assistir mesmo este vídeo, vai fazer bem. Epa, somos a BMS, uma liga de rompimento, aqui na TV Belas, e para hoje, como tem sido habitual, nós temos sempre batalhas muito fortes, e para hoje eu trago dois veteranos, rapazes muito antigos na liga, um está comigo desde 2015, o outro em 2017, são experientes na cena, conhecem regras, então, hoje, à noite, à tarde, o dia promete, a casa hoje vai cair. À minha direita, eu tenho o meu trono, era meu vizinho, fugiu, mas isso não importa, foi para o Benfica, e à minha esquerda, eu tenho o Marcelo Frize, diretamente do Casquel. Eu tenho aqui a moeda crente, que não mente, eles vão escolher o número, escolher o número, o Marcelo vai começar, Marcelo, três minutos, sistema aberto, o resto você sabe. Desjuntores, essa é uma batalha, onde dificilmente o niga não vai sair lésio, mas também você não é culpado, você é inocente, tipo o dica de todo mundo que está na comar, aquele mundo que está preso, ninguém nunca fez nada, mas é assim, hoje vai notar da forma que eu brinco, meus irmãos, é assim, se uma mão lava a outra, só peço que vocês nunca pedem ajuda no cotinho. E agora, com santo a ti, não sei se esse casaco que trouxeste é mesmo frio que você estava sentindo, mas o adversário que te deram, você sabe que é boé quente, vai ser boé difícil você conseguir me fazer frente, porque mesmo quando eu não fumava jamba, os mamacos que eu estudava, eu já estava consciente. Mô, niga, é assim, todo mundo me sabe que um gajo destrói, se a tua irmã dormir comigo, te falar que não sentiu nada, lhe fala que o moku não é tipo rima pesada, as pessoas só entendem depois. Mô, puto, controla as minhas barras, você próprio se assemelha, ainda não pode romper, ainda só tu a brincar contigo e controla da forma que eu brinco, tipo a coisa que está na tua orelha. Disjuntor, controla da forma que eu vou remar, estás muito gordo, esse é o dinheiro do rompimento que você andava a não aguentar. Mô, puto, todo mundo, hoje vais sair daqui com soco da cara se contar peixe, você pode ser pois matemático do mundo, saber quantos tênis tens aqui, mas não vais conseguir contar peixe. O meu pensamento é muito longe, você nunca vai conseguir subir degrau, de picos. Você vai ficar tipo um equivívio com a mulher e não tem trabalho, veja a tua vida nos picos. Disjuntor, ultimamente tenho passado com muito pensamento mau, não escrevi, mas estou a te romper mesmo num freestyle, por causa da cuca a cara dele inflamou, e a minha tá numa, tua bebê bebida da tuga cristal. Nigga, todo mundo sabe que eu sou um cara maneiro, um sulano, um lang até pode ser bacongo, mas um sulano nunca vai ser brasileiro, então deixa de pensar que você vai me ganhar, mas vais, porque você é pai grande da batota, mas as, você nunca vai entender nada com o falho, depois de um momento, mau puto aqui na liga, você ainda é um novo talento, mas fica calmo, que a minha rima é tipo papá suegue, te rompe mesmo devagar e tudo lento. A TV bela já se sente à vontade em me filmar, mas é devagar e bem ainda não escreve, e quando eu escreveu minha rima logo, quando eu entrei na porta já tem que me pagar. Tempo, 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 aplauso pessoal, esse foi o Marcelo, primeiro round, noctronic, primeiro round, três minutos, sistema aberto. Tia, é assim, você batalha não é tua, você veio se meter numa batalha que não é tua, vais perder. Antes de mais, eu gostaria de começar com um gesto bonito de educação, e isso pra mim é bem normal, e o meu gesto bonito de educação é sempre feito da seguinte forma, primeiramente por começar a cumprimentar essa maravilhosa população, como é que é pessoal? Joe, enquanto a ti meu puto, se nesta batalha tu estás a te sentir um adversário a nível, eu vou me tornar num pedreiro só pra mim poder trabalhar com você, e se estás a te sentir um rompidor forte por ser uma marca de vinho, eu vou me transformar no melhor alcoólatra só pra mim poder te beber, se você vai se meter aqui é porque o digitor te disse que eu sou o caminho para a tua vitória, mas como eu sou um caminho mal indicado, nessa batalha vais perder. Joe, meu puto, eu sou muito quente no rompimento, e você vai ser pitado tipo frango, da forma que eu sou quente, eu sou o sol que fornece os ângulos. Pô, e você até não sei porque que eu não vou te utilizar meu escrito, porque com o freestyle do momento eu consigo te levar. Chamou esse teu coração, se a não tomar vontade, será que eu tenho que ressuscitar o Oliva pra ver se ele é um romp? É, caraca! Joe, meu puto, o que você fala faz me lembrar todas as tuas provas de ensino primário e secundário, porque todas as tuas palavras são negativas. Eu sou muito alto, meu puto, até tu arrumar com o Iva. Digo, Che, e vocês, e se você tenta, e se o teu carro fica variado, se você tenta meter o teu pé na estrada, porque quando você tá a lutar, pras tuas músicas terem mensagens, as minhas músicas já têm chamada. Yo, eu sou muito quente no rompimento, que até o diabo quero utilizar as minhas rimas como inferno. Eu sou o único rompidor que tem mais linhas do que 30 alfaiates, e 40 cadernos. Gira em toda angola, só faz encontrar um ou dois rompidores nervosos como eu. E de mim tu nunca estarás acima. Sabes por quê? Porque o meu rompimento é muito melhor que o seu. Na única vez que você comeu uma moça, não foi quando fizeste arroz doce com aquela marca de leite em casa. E já eu sou um encontro solteiro nesse momento, porque a minha dama de mim já tava farta. É que com o passar do tempo, ela descobriu que eu tenho mais damas que aquele jogo xadrez. e um baralho de cartas. Che, mô, nem eu não brinca comigo. Eu sou mora, eu sou mora, eu e o cabo que que a gente tomou outro fone tem uma gênia. Razão pelo qual o cabo também entrou em qualquer fêmea. Gente, e por você aceitar e me fazer frente nessa batalha de rompimento, mesmo com o freestyle de momento, você acabou por ser um grande otário, porque hoje eu vou te cortar um pé e vou criar meu próprio abecedário. Mó puto, no rompimento eu tô muito avançado, eu sou o único MC que conseguiu superar a tecnologia. E eu fiz a speed, e ainda entenderam que eu tenho mais energia. Você não vai bater um bisno com as cenitas, porque se eu tô rompimento aqui, não pia. Mó puto, eu sou muito, as minhas rimas são muito aceleradas, eu até desconfio, como o seu reguei carro. A tua dama ultimamente só tem se comportado tipo uma dama de lodo contigo, porque eu lhe barro. Tempo, 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 aplauso, aplauso para o Microtron. Esse é o Microtron, primeiro round. Marcelo, vamos para o último round. Três minutos, Marcelo. Mesmo quando eu não escrevo, todo mundo dá conta que eu sou bem mau, já dá conta que eu sou um atentado. Antes de escrever estes isso, para vir batalhar hoje, você vai engraçar. Che! Você aqui na liga, nunca vai ganhar, vai ficar sempre parado como uma mobília. Você só vai chegar na final, quando te falarem que estamos em Bahia na ilha. Agarrou o escrito. Nunca vou agarrar o escrito, porque a minha mente é muito fértil, está sempre a fluir. Mãe pute, se a tua cara parece ser programa, dividido com o Namair, por isso que as tuas irmãs descem, nunca está a subir. Você até parece cama, no momento as damas nunca aceitam te dormir, porque prefiro ir luando. Não abana a cabeça, porque mesmo no top, tua vida é canjica, vamos te dar caldo. Se a tua dama queria namorar comigo na final passada, só que lhe barrei, não tinha saldo. Eu te fico com o Maripapeli, pergunta no disjuntório, se ele não se sente incomodado na liga comigo, mesmo a ser preto, sou mais bonito que ele. Você aproveita já ganhar audiência dessa vez, o teu adversário não veio para você começar já a ficar. Mas tuas áreas te trouxeram no muro Bento, onde nós já estamos fodidos com todo mundo, do empenado não me combina com o Bento. meu que trono, você não está bem mesmo? quem é que eu ia te matar? Mobuto, eu te bato, te bato, com rima não é preciso trazer a minha gangue, minha rima nunca vai estar forte, vai estar sempre aguado, até não já tem um chamem-me se tangue. as tuas rimas são do pacote, mas vê quem sou DBS, mas as tuas rimas do pacote, também são forte, só que você não entende, já estás a criar cabelo, quer meter um dreadlocks. Você só não vai entender as minhas linhas, porque nem sequer vieram para acusar, porque até antes do programa, você já sabia que a minha rima está batendo. Mobuto, eu sinto muita ilusão, eu já dou conta com andá gladiador, que não está à minha altura. Quando entrei no zap, se encontrei com o João Chavo, eu já estava ali falando, meu nome é Marcelo Fechadura. Eu vou pedir desculpa a todo mundo, que teve na minha batalha de hoje, mas eles vão ver o verdadeiro Marcelo, numa batalha bem preparado, com cebola, tomate e todos os quitos. E da forma que te vi, pensei que você era um quito. Te chamo já de longe, hello, quito. Mobuto, à minha frente serei sempre um puto fobado. Você já dás conta, quando o Itá preparado e cozinhado, seu pardeado, ainda quem falar que é rabugento, nunca estás atento, disjuntor e por eu batalhar com ele, numa batalha onde eu perdi, não quero muito dinheiro, pelo menos uns 300 ou 400. tempo, tempo, um aplauso para o Marcelo. Marcelo, pessoal, Mil Petrone, última ronda, 3 minutos. Eu vou te levar nessa batalha de rompimento, e ninguém vai te pagar, isso vai ficar mesmo como um clave. Você está a dizer que eu sou toquite, se eu não sou gay, se você quer esquite, vai bater um bis no WhatsApp. E eu, e você, e você, e você, tem só se mentir, bué que isso é freestyle, isso é o que você há muito tempo andou a escrever, e a tua cara é mais preta, do que aquela pucacongas costuma beber. E eu, e nessa temporada, hoje eu não estou para arrimar mambos lê, vou vir para ser referência, e se tu duvidares dessa minha potência, eu vou te fazer lembrar que a tua mente deu à luz, no meu deu uma confusão, vai tu contigo na violência. A coisa que o mais te mente, você lhe veste, a tua namorada não te mente nada, e essa é a questão de você fazer uma observação, vai chegar à conclusão, que essa tua tia é muito mais falsa que a tua namorada. Xê, a tua, você já passou de um cabrito, a tua, a tua, eu não te põe tantos chifres, isso eu não sei como é que você não vês. É que ele apanha tantas moedas, que até na tua banda, só lhe chamam já de máquina dos chinês. Xê, Moputo, você nunca me convenceu num rompimento, porque todas as tuas batalhas só vences com batota, e nem que você começar a fazer rompimento em forma de cortina, isso não me importa. Nunca vestiste uma boa roupa, por isso as moças do teu bairro não te gostam. As roupas que usas não são justas, tipo a opinião dos júris que te votam. Tu tens problemas de desequilíbrio, por isso nunca fizeste nenhuma batalha equilibrada, seu fraco. O teu rompimento é tal igual as duas bolas que carretas entre as pernas, é um grande saco. Hoje eu vou te vencer nessa batalha de rompimento, porque, Moputo, o rompimento é uma das coisas que eu faço com mais amor. E podes crer que isso vai acontecer de certeza absoluta, porque eu vim com rimas muito mais fortes que o cheiro do teu calor. E já as tuas rimas são mais fracas que a bateria viciada do telemóvel, e digo-te isso sem nenhum medo de errar. E se numa batalha de rompimento alguém vem te dizer, ui, estás a ficar forte, não pensa que estás a rimar bem, é porque estás a engordar. Xê, Moputo, você, você, o teu rompimento não soa bem mesmo até quando estás com gripe, e a única vez que uma moça te deu um sim, não foi quando aquela tiromate ofereceu um chip. Xê, Moputo, você nunca fizeste nada pelo rap, até os teus próprios niggas andam muito chateados com isto. E nem que você conversar com o melhor pedreiro do mundo, nunca terás nenhuma obra no mercado. E só o dia que você fizer isto, é que dirão, ah, não, eles já lançam um disco. Xê, Moputo, 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 o meu rompimento não é aquele mercado, mas alimenta sempre quem ouve. E nessa temporada eu vim pra meter todos os meus adversários em casa. Muito prazer. Eu sou MC Covid-19. Xê, e você, e você, e você, sempre tiveste um péssimo mandato, por isso é que a maioria das tais batalhas só te vencem. Manda, você, raramente manda as boas barras, e as vezes que manda as boas minutos obedecem. Yow, você tas afanado, hey low, hey low kitty, hoje eu vou te mostrar qual as suas dicas que arrepiam a pele, sente-se esse o meu freestyle vai arrepiar a pele. Disjuntor, por você me meter a batalhar com esse fraco mesmo despreparado, eu também tenho que te dizer, hey low, porque todas as minhas dicas são melhores que a dele. Entendeu. Você não vai... Tempo, tempo, tempo. Você me usa, fica com o freestyle. Esse foi o meu, que te dá um aplauso, 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 aplauso para os ganhadores. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.